O América só dependia dele para garantir a classificação e com esse pensamento dominou toda a partida. Mas o gol só saiu no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Rômulo bateu firme e abriu o placar. Aos 13 minutos do segundo tempo, Thiago Portiguar tocou para o camisa 9 aumentar a vantagem. Final América classificado 2 para 1 na 0. Hoje a gente percebeu que a defesa se posicionou mais adiantada, alguns jogadores evoluíram, mas ainda é cedo para a gente fazer uma previsão. E eu acredito que a gente tem que trabalhar mais e procurar dar um padrão de jogo, mas ainda não está como a gente deseja. Alguns jogadores precisam evoluir naquilo que a gente quer para que a gente tenha uma equipe mais compactada e mais equilibrada dentro dos jogos.